Você tem se sentido para baixo ou esgotado o tempo todo? Bom, muitas coisas podem estar causando essas alterações no seu humor e na sua disposição. Talvez você esteja atravessando um momento ruim em casa, na escola ou no trabalho. Ou quem sabe alguém com quem você convive tem uma personalidade difícil de lidar. Mas, às vezes, o que está impactando negativamente nosso bem-estar psicológico são hábitos que nós mesmos cultivamos. E isso pode ser bem mais difícil de identificar. Por isso, vale muito a pena dedicar tempo e esforço para cuidar da nossa saúde mental, para se tornar mais consciente das tendências que podem comprometê-la. E nesse vídeo, daremos uma olhada em 6 hábitos que costumam ter um impacto bem ruim na forma como nos sentimos. Você se considera um perfeccionista? Bom, o lado positivo disso é ter a disposição de garantir que tudo o que você faz será realizado de acordo com as mais altas exigências possíveis. O que pode fazer de você um profissional muito valorizado. Por outro lado, se o seu perfeccionismo está te fazendo estabelecer metas impossíveis de atingir ou te faz rejeitar como um fracasso tudo o que não é perfeito, então isso vai acabar comprometendo o seu bem-estar mental. Sim, porque o perfeccionismo leva a sentimentos de incerteza, estresse e é o desenvolvimento do medo de falhar, que é uma ansiedade diante da possibilidade de ser julgado negativamente. E é claro que tudo isso abala sua autoestima e sua autoconfiança. Tudo por conta das expectativas e realistas que você mesmo cria para o seu desempenho na vida. Quando foi a última vez que você fez alguma atividade física? Olha, atividade física é necessária não apenas para sustentar sua saúde corporal, mas também para beneficiar sua saúde mental, devido à produção maior de serotonina e endorfina, neurotransmissores relacionados à sensação de bem-estar e que ajudam a diminuir o estresse e a ansiedade. Então, levar uma vida sedentária é um mau negócio para o corpo e a mente. Quanto tempo você gasta por dia navegando nas redes sociais? O uso excessivo dessas mídias pode ser um hábito que prejudica a sua saúde psicológica, porque ficar o tempo inteiro nas redes gera ansiedade em acompanhar o tempo todo o que as pessoas postaram, o que elas comentaram nos seus posts e quantas curtidas você recebeu. O que leva também a problemas com autoestima, particularmente em adolescentes e adultos jovens, que têm maior tendência para comparar a própria vida com a vida dos outros. O próprio sucesso com o sucesso dos demais, fazendo brotar dúvidas e inseguranças sobre as próprias capacidades. Você é o tipo de pessoa que gosta de se preocupar? Sim, porque tem gente que adora achar um problema para chamar de seu. E isso é muito comum em pessoas que tiveram que assumir responsabilidades muito cedo na vida e desaprenderam a viver em paz, um dia de cada vez. Elas sentem muita dificuldade em não levar tudo muito a sério. Então se cometem pequenos erros, coisas bobas, transformam isso num inferno para si e para os outros. E morrem de culpa e de vergonha, porque se cobram muito. E isso não deixa de ser uma forma de perfeccionismo. E é claro que ser tão severo consigo, ser tão obcecado por estar sempre preocupado, e achando que o mundo vai acabar, pode te deixar controlador, achando que precisa levar o mundo nas costas e jogando sua saúde mental lá para baixo. Você dorme tempo suficiente para recarregar as baterias? Tem gente que sacrifica o sono sem considerar os efeitos adversos desse hábito. Então, se tem muito trabalho, dorme menos para trabalhar mais e dar conta de tudo. E isso se repete com frequência. Só que esse hábito pode prejudicar muitas funções cognitivas, como memória, concentração, atenção. Sem falar que te deixa de péssimo humor. O organismo precisa de repouso. A mente precisa de descanso. É a única forma de você se refazer do estresse diário. Então, não seja negligente com suas horas de sono. Você gasta muito tempo pensando em coisas que aconteceram no passado e desejando que tivesse uma nova oportunidade para desfazer o que não é mais possível. É. Muitas pessoas caem na cilada do e se? E se eu não tivesse feito aquilo? E se eu tivesse dito de outra forma? E se alguém não tivesse me deixado? E se eu pudesse tentar outra vez? O que quer que você esteja ruminando? Entenda que isso é pura perda de tempo, além de ser uma forma de se punir. É claro que é muito normal se arrepender de certas coisas. Ninguém tem um passado cor-de-rosa. Mas alimentar o hábito de ficar preso nesses pensamentos negativos não muda o que passou. Só fazem seu presente ser péssimo. Porque isso alimenta sentimentos de vergonha e de culpa que te torturam sem nenhum resultado positivo. Você tem algum desses hábitos? Bom, hábitos são difíceis de quebrar, todos sabemos. Às vezes, quando o hábito ainda não está muito enraizado, ainda é como uma plantinha, nós conseguimos superá-lo ao reconhecer que ele não nos traz nenhum ganho, mas traz muitos prejuízos. Então, sempre que sentimos o impulso de repetir aquele hábito, paramos, refletimos e conseguimos nos desviar dele por conta do cálculo de que vamos nos prejudicar. Mas há casos em que os maus hábitos estão profundamente enraizados, automatizados, incorporados à nossa forma de ser. E aí, podemos precisar de ajuda profissional para superá-los. Então, se você não consegue se libertar sozinho de comportamentos que estão te prejudicando, nosso conselho é que procure um profissional de saúde mental e recupere seu bem-estar. E aí, vamos lá.